E qual que é o motivo desse crescimento prostático? Ele é habitual, a gente sabe, né? É comum da idade, mas qual que é o motivo, assim? Então, a próstata, ela é um órgão altamente sensível à testosterona. Então, o estímulo da testosterona causa a hiperplasia da próstata. E esse estímulo da testosterona pode causar outros problemas, né? Pode adiantar, pode evoluir um câncer de próstata, que às vezes está em fase inicial. Então, com o passar da idade, esse estímulo vai ficando mais sensível e aí vai havendo o crescimento das células centrais da próstata. Essas células centrais da próstata, elas são localizadas próximas à uretra, né? A gente tem a uretra, que é o nosso órgão que passa, né? A urina. E a gente tem a uretra prostática, que é a parte da uretra que passa por dentro da próstata. Então, quando há esse crescimento benigno, o crescimento da parte central da próstata, que comprime essa uretra e pode comprimir a bexiga, causando sintomas obstrutivos e irritativos da urina.